Kai'Sa? É, vamos ver, né? Eu quero ganhar, né? Aí eu vou ver ali de acordo com o que... Ó, por exemplo, aqui eu já posso jogar com um AD Carry bem agressivo, que a gente tem TF no mid. Então o cara volta a bot, é bom eu tá com AD Carry forte. Afelius? Eu nem sei o que que Afelius faz direito, velho. Nunca joguei de Afelius, sério mesmo. Talvez eu vá de Jean, Jean é legal aqui, Tristana é legal também, na verdade Tristana não é legal contra a Janna. Talvez eu vá de Jean ou de Lúcia mesmo. Talvez de Jean, Jean é bom aqui. Janna cancela ult. Nossa, então a Janna é hard counter, hein, velho? De Jean, não? Eu vou de MR, porque eu acho que vai ser Janna e Soraka Bot. Aí eu vou de MR. Ih, o cara quer list, pai, atrasadaça. Nossa, vamos lá, vamos lá. Mano, tem que focar no jogo aqui, mano. Bora, bora focar no jogo. Ah, e se eu perder nenhum, eu vou ficar quieto, velho. Tá bom. Ó, você vai jogar sério ou não? Só pra saber. Ou você vai, tipo, dar risada pelo entretenimento? Ele tá mutado? Como é que eu tô mutado? Baiano tá mutado? Eu mutei você, Baiano. Como é que eu fiz isso? Se eu tô te ouvindo. Alô, voltamos? Bora, 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 dali. Mano, vamos jogar, Baiano. Ó, foca, cara. É, eu tô aqui pra jogar, pô. Vamos nessa, hein. Não, sério mesmo, era pra gente ter matado esses caras umas três vezes já, não? Óbvio, mas o meu ADCAR tá parado na... Ó, tomou ali já, ó. Não, eu tô sem coisa, tô sem greve. Tá, tá. Tem que matar a Jena, essa soraca que vai, não tem condição, mano. De boa, de boa. Não, tranquilo, tranquilo. Faz o seu jogo aí, Baiano. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Ó, eu luto, luto, luto. E o TF tá no truque ali, mano. Ah, mas a gente ganha isso aqui, não? Ó, ganha. Só stun, só stun. Só precisa stunar, velho. Precisa fazer mais nada. Hum, é muito longe isso aí, velho. Eita, Baiano. Ah, cara, empurrou o cara com outra, mano. Mas você viu que o cara... Não, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Não, não gasta não, não gasta não. Acho que aqui a gente perde, aqui a gente perde. A gente vai ter que jogar aqui, Baiano. Você tem hook? Quanto? Não, não tenho nem mana. Tem um socão pra cima. Não, 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 não. Só flash, só flash. Flash pra cima, flash pra cima. Eu te dou heal se o cara flashar. É, azedou. Pode pegar, pode pegar, pode pegar. Ó, gasta o Ignite, eu tô vivo. Gasta o flash, o Ignite? É, eu tô ligado, eu recariei mão lá. Morreu, não. A Wave do bot ficou uma merda. Ah, não, voltou, voltou. Ficou bom. Alguém flashou ali, você viu? Caralho, ninguém morreu, mano. Eu não tenho mana, não tenho mana. Não tenho mana. A Wave ficou boa pra mim. Ah, o cara morreu no final de tudo, cara. Preciso focar aqui, Baiano. Você tava me desconcentrando, velho. Esqueci o OBS já. A Wave tá voltando, eu tenho Ignite ainda. Só não tem um flash, dá pra gente matar a Jana. Não, beleza, vamos nessa. Pegou uma BFzinha, não pegou nada, né? Não, então, mas é scaling, né? É porque eu acho que a gente não consegue matar a Soraka. A Jana morre, né? Porque ela tem Ignite. Só manter o farm aqui. No 6, assim, a gente só mata eles. Eles tão rezando pra Irelia ficar forte, né? Tá ligado? É, e ela vai ficar lá no topo. Então, é, se pá. A Wave aqui é boa, a Wave é boa. Aqui. É, tem que ir na Jana, se pá. Tenta. Mano, olha esses caras, velho. Não é possível, mano. Só pegar a catapa. Sai nesse tornado, eu vou te dar, mano. Ó, o Recarim tá aqui, hein? Se eu consigo dar um hit, ela morre. Isso, acho que não. Não dá pra fazer isso aí, não, o que esses caras querem fazer. Vai ter que ser de revésgueio aqui, os caras só tomam de revésgueio. Tranquilo. Um dia o chico deles vai ficar embaixo da torre. É, então, eles vão querer rezar pra Irelia ficar forte. Mas se a Irelia não ficar forte, tranquilo. Tem Ignite, mano. Vamos tentar rotear nesse... Ó, Jana, Jana, Jana. Dá o socão primeiro. É, porque eu tô tentando. Tira, pô. O cara, tipo, ele não tenta dar um hit. Ele bota o Tornado, o Silence no pé, Slow, caralho, velho. Deixa eu fechar agora a Integra, que eles vão ver. Se você pegar... Pegou, hein? Ah, velho. Não morreu. Jurei que matava. Foi tipo o famoso... Então... Passou, mano. O foda é... Se a Irelia ficar forte, velho. Eu não consigo jogar contra ela, não. E se ela ficar, não. Já tá gigantesco. Vamos jogar aqui, a gente. É aquele famoso, né? Sabe como é que é, né? Vai lá o Tops, mano. Ou dá vai aqui, ou a gente perde o jogo. Ou a gente perde. Tem ult aqui, mas eu não quero startar com ult, não. Só puxa essa, gente. Aham. Ih, tá chegando a Aurélia no Sol. Tô pensando em cortar esses caras aí no Aurélia no Sol, velho. Você que sabe. Ah, não vai dar, não. Não tem o heal pra você. Flechei por cima do espundo, cara. Tô esperando alguém pegar o agro aqui, velho. Ah, lé. Boa, boa. Eu nem tancar essa torre, não. Tá bem de boa. Não gostaria de ajudar aqui. TP, 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 TP. Porra, c******. Só corre. Ah, velho. Por que eu usei heal? Eu pensei que ele tinha ult, velho. Eu sabia que esse drag ia dar ruim, né? Até falei, mas nem era pra eu ter dado heal ali. Vai ter que fazer corta-cura aí de dino? Esquisito, né? Não, não vai fazer não. Ué, mas e aí? Ah, mas daí, aí, 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 né? É isso, não? Ah, o Renek deu TP, porra. Com a gente tolindo o bot. Não, mas a gente mata ela, a gente mata ela. Tô chegando, chegando. Cadê o TF? TF? Mano, inclusive tem um truando na nossa jungle. Só stun. Mano, vamos ter que lutar isso aí. Eu quero neutralizado. Se liga aqui, só corre aqui, só corre aqui. Deixa eu neutralizado pra mim. Só corre aqui. A gente joga depois de você. É, cobre os caras aí, mano. Não é possível. É isso, porra. Sabe o que eu fiz ou não? As ult? Eu fiquei segurando a ult e todo mundo ficou parado tentando defender a Soraka. Aí morreu todo mundo. Era só, tipo, cada um por si. Os cada um por si só morria um, né? É. É o famoso, né? Soraka dá pill nos outros, mas quem dá pill na Soraka? Tá forte. Meu Deus. Falou. O cara tava comprando item na loja aqui. Caralho, esse neutralizado pra Irene, eu tô ficando com medo, cara. Eu vou morrer aqui, velho. O cara ficou aoe aqui, velho. Cara, eu vou top, mano. Acho que é melhor deixar o TF mid. Eu tenho medo da gente ir top, vamos tomar o 5 de mim, mano. Acho que não, mano. Ó, os caras pra cá. Dá pra matar, já, esses caras aqui, ó. Ultrando, morre. Ultrando, morre. Ultrando, morre. Você pega? Não, né? Pega não, pega não. Mano, eu queria ir mid, velho. Que que o TF tá subindo aqui? Mano, que isso, que isso, que aí? Ô, ô, ô. O cara pega mid, pega top? Pega tudo? Mano, eles vão lá no bot, velho. Eu tenho medo deles, se eles tomarem o WP lá, acabou junto. Não, o TF, o TF vai poder descer lá, velho. Tomaram o WP. Vamos jogar aqui, velho. Não, ele matou, 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 matou. Nossa. Nossa, oraquinha. Que queira, mano. Não, não, não. Ô, a gente chama isso aqui, hein. Gola não, falou, velho. Ah, vai, vai. Tô salvando, mano. Só não quero morrer junto. Ele flechou. Tem que que ele flechou. Eu tenho flech aqui, eu não vou, não, velho. Só se o TF vim aqui. Na teoria, se o TF não dá e ele mata os dois, se ele só não dá aí pra cima. Mas não quer. Mano, que que tá acontecendo com esse TF que ele ficou farmando no mid, velho? Chegou o Recair. Tá nada. Nossa, que mentira. Não pegou. Eu só fiquei olhando o TF pra ver se ele ia me ajudar ou não. Ele nem tava sabendo. Ô, eu tô vindo aqui, hein, na pink. Se hookar alguém, tem jogo. Eita. A Irelia tá mid. Na verdade que a gente morre aqui, porque vai ter 4 TF aqui, tá ligado? Talvez. Mano, vou pegar a visão pro Drake e torcer pro TF a gente fazer alguma coisa. Tem que catar pra aqui, você quer? Não, pra pegar. Mano, o cara tá aqui, tá todo mundo aqui. Ó, o TF tá descendo, TF tá descendo, TF tá descendo. Não consigo pegar a visão, mano. Hum. Ó, o TF tá lá. Vamos lá, vamos lá. Vou ir na Janna já. É. Tamo descendo aqui, mas eu... Não, tem que ir na Irelia. Não tem como, né, Janna? Acho que você é hookar já, direto. Se não... É. Ô, bicho, faz isso não. Que isso? Eu falei, tem que matar ele, mano. Ah, mano. Vou morrer também agora. Eu falei, não pode ir na Janna não, mano. Tem que matar Irelia. O cara faz história aí. Ou não. Ah, mano, pelo amor de Deus, velho. Ele tá muito forte, mano. Tem que matar ele, senão não tem jogo, velho. Mano, a gente não mata esse cara. A gente não mata esse cara. Esse aqui morre. Esse aqui morre. É, tá azedo mesmo isso aí pra nós. A Ineca não tá aqui. Eu vou basta tentar voltar correndo aí. Tá. Por aí não, por aí não, por aí. Meu Deus, é só morrer. É só morrer, é só morrer, Bailhão. Isso é pra comprar, é pra comprar, é pra comprar. Não existe volta, é tudo porra. Ah, velho. Ah, eu sou chutado, pô. Porque eu tenho F, eu não consigo pensar menos assim. Relaxa, relaxa, mano. Eu vi o TF de ult e eu falei, mano, esse TF vai ultar ali e a gente vai fechar os caras. Só que ele ficou parado. Olha lá, Aurelion, tem que top, tem que top. Vamos, vamos, vamos. A gente ganha, a gente ganha. Sai daí logo, mano. Morreu, morreu, morreu. E tem zones, tem zones? Não, não tem. Puta que pera. Olha a Soraka de revés do G aqui no canto. Vem, 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 vem. 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 Joga comigo aqui embaixo. Dá pra ajudar ele? Achei, dá, acho que dá. Errei, errei. Boa. Barreira. Vamos sair, vamos sair. Barreira e zone. Ah. Pode ir, pode ir. Quanto, quanto? Um segundo. Um segundo. Tinha flash, meu Deus. Mano, os caras ficam tudo na frente dela, velho. Acho que é melhor sair, Barreira. É, a Aurelion vai dar TP aqui, velho. Meu Deus, os caras empurram pra longe, velho. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. A Aurelion vai dar TP aqui. Queria matar os caras ali, mas empurram pra longe. Nossa, você queria me matar, né? Não, eu tinha o último. Sai, 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 sai. Sai, sai. Boa. Podia ter deixado, não? Dá pra correr? Ah, sei lá, né, mano? O cara tava ficando pra caralho ali, eu falei, vou garantir. Tá de boa, tá de boa. Foi baitada ela ali. Acho que é deles, na verdade, viu, velho. Só se o recarim roubar, velho. Senão a Aurelion vai dar penta kill, pô. Olha lá. A Aurelion vai limpar. A Aurelion mata todo mundo, né? É, então. Tem como. Tá full life ela ali. Eu acho que era melhor ter deixado pra eles. Vamos fazer dragão, vamos fazer dragão? É, então. Aham. Já puxei aqui, já. Ah, pelo menos resetamos e demos tempo. Porque se eles pegam isso daquela hora, tá ligado? Ah, a Aurelion tá vindo. Nossa. E agora? Oh, vamos pro Bado, então. Não dá tempo? Não, não, não. Deixa ela ir pro drag. Vamos pro drag. Vamos pro Bado, vamos pro Bado. Você faz a front line pra mim? Ele não foi, já. Mata o Trano, mata o Trano. Dá o solcão pra mim. Boa, boa, boa. Pega, 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 pega. Boa. Você consegue correr dele? Acho que não. Não, gastou ult. Pô ainda, velho. Que isso? Redenção, flash e ult, velho. Ué, você tá sem ult sem flash ali. Ué, acho que esse cara vai... Mataram a Soraka? Não, mataram nada. Vai dar B.O. aqui, velho. Acho que vai ser GG esse aqui, não? Não, eu não sei se acabar. Tá com carinha... Carinha de GG esse aqui, velho. O cara não toma dano, pô. Não tem como. Tá brincando as duas coisas. Tá com o HP. O cara tá com o HP com o Shield. É a Soraka e Jana, velho. Não tem como. Nossa, pior que a gente falou no começo do jogo, né? Se a Irelia ficar forte, a gente não ganha esse jogo. Tem um cara que acabou lá e ficava dando dano pra ela. Ó. Solada. Tinha como ganhar. Se o cara tivesse... Pra armar do jogo... A gente tivesse matado a Irelia e deixado ela 0,5. Verdade. Ela vai ganhar. A gente tivesse matado a Irelia e deixado ela 0,5. A gente tivesse matado a Irelia e deixado ela 0,5. A gente tivesse matado a Irelia e deixado ela 0,5. A gente tivesse matado a Irelia e deixado ela 0,5. A gente tivesse matado a Irelia e deixado ela 0,5. A gente tivesse matado a Irelia e deixado ela 0,5. A gente tivesse matado a Irelia e deixado ela 0,5. A gente tivesse matado a Irelia e deixado ela 0,5. A gente tivesse matado a Irelia e deixado ela 0,5.